Música Durante a terceira reunião da SEI da Fundaz, os vereadores debateram o teor dos documentos recebidos da Fundação Hélio Augusto de Souza. Entre eles, o resumo do processo judicial que resultou na dívida da instituição com o INSS. O documento aponta que a dívida teria sido contraída a partir do ano de 2001, situação que extrapola o período de investigação da SEI, fixado entre os anos de 2004 e 2010. Por esse motivo, a reunião foi suspensa. Quando foi aprovada no plenário, era a data de 2004 a 2010. Com essa documentação que a presidente da Fundaz nos enviou, nos remete ao início da investigação em 2002 e o início da decisão em 2001. Então vai ser alterado simplesmente esta data de 2001 para frente, que foi o que motivou a suspensão do pagamento pela Fundaz, que gerou uma dívida de 60 milhões ao município. Ainda sobre os debates de ampliação do período de investigação da SEI, o vereador Juvenil Silvério apresentou outro documento, elaborado pelo ex-presidente da instituição, Francisco Humberto de Oliveira Roxo, apontando que em 1996 a Fundaz já teria uma dívida de um milhão de reais também com o INSS. Para apurar a origem desta dívida, o vereador protocolou junto à comissão um pedido para que a SEI analise a situação financeira da Fundaz a partir de 1993. O pedido, que recebeu o apoio do vereador Roberto do Elevem, não foi aprovado pelos demais membros. Começou de uma dívida. Teve um início. E é esse início que eu quero buscar. É esse início que essa comissão especial de inquérito tem que buscar. Então, eu não estou olhando aqui quem fez. Eu quero saber como foi feita a operação disso tudo. Chegou um documento em nossas mãos, gerando dúvida sobre o objeto da SEI, porque se trata de INSS, o nosso entender não tem que ter data, porque esse documento fala que tem, em 1996, tem dívida também do INSS. É dívida da Fundaz. Então, nós não estamos investigando pessoas. Nós estamos investigando a entidade. Nós temos hoje um objeto que estamos investigando, que é a suspensão de uma dívida que a Fundaz fez e começou em 2001, em 2002. É isso que nós estamos analisando. Por que suspendeu o pagamento dessa dívida? Não dá para a gente ficar acrescentando outros objetos, porque é uma forma, um artifício para desfocar, para tirar o nosso alvo principal. A SEI também recebeu o relatório com o nome de todos os presidentes que administraram a instituição nos anos de 2001 a 2012. Além de um CD com as atas das reuniões do Conselho Curador desde 2001 até 2015. A comissão havia solicitado os documentos no dia 11 de maio. Foi incorporado ao processo essa documentação que a presidente da Fundaz nos mandou. Então, nós vamos estar tirando cópia e encaminhando para todos os membros da comissão, para eles poderem também ir analisando conforme os documentos forem chegando. Na próxima reunião, os vereadores devem discutir a possível mudança do período de investigação da SEI, que poderá ser contado a partir do ano de 2001 ou 1993. A TV Câmara transmite as reuniões da SEI ao vivo. A TV Câmara transmite as reuniões da SEI.